O dono do cartório não aguenta mais ver minha cara Cada dia é uma propriedade nova registrada É cavalo, boi, é fazenda, é doge, rã, é casa Nós patrocinam as gata Nós fecha as baladas E o DJ manda-lou Os boiadeiros Digo que sou um boiadeiro E quando alguém me perguntar De onde tem ela plata Digo que sou um boiadeiro Boiadeiro Gasto em dólar e euro E quando alguém me perguntar De onde vem ela plata Digo que sou um boiadeiro Vai, Jatinha! Eu sou um boiadeiro brutíssimo mesmo Curtindo o verão aqui em Camboriú O ano inteiro plantando e colhendo Pra ver as brutinhas jogar o bumbum Eu sou um boiadeiro brutíssimo mesmo Curtindo o verão aqui em Camboriú O ano inteiro plantando e colhendo Pra ver as novinhas jogar o bumbum O dono do cartório não aguenta mais em minha cara Cada dia uma propriedade nova registrada É cavalo, é boi, é fazenda, é dó de rã, é casa Nós patrocinam as gata Nós fechamos as baladas E o DJ manda louco Os boiadeiro Digo que sou um boiadeiro E quando alguém me perguntar De onde vem ela plata Digo que sou um boiadeiro Boiadeiro Sou um boiadeiro Gasto em dólar e euro E quando alguém me perguntar De onde vem ela plata Digo que sou um boiadeiro De onde vem ela plata Que eu sou um boiadeiro Boiadeiro Boiadeiro